Finalmente eu vou upar do 1500 ao 2550, assim do novo level E pra isso eu vou pegar todas as espadas da atualização e no caminho derrotando monstros do mar e bosses no Bloxthruts Será que eu vou conseguir a âncora? Então já comenta aí Bloxthruts e assiste até o final Hoje eu tenho farmado várias espadas no segundo Cia, chegou a hora do terceiro E aqui eu vou ter que upar do 1500 até o 2550 Porque tem uma espada chamada âncora, que é da atualização, mas tá bom, olhando aqui Ainda faltam duas do segundo Cia, porque mais tarde eu vou pegar Porque a maioria das espadas, galera, agora precisa do level acima de 2200 Por exemplo, a do Crusade Katana, né, no caso as duas espadas que vem nela E o Spike Tridente, né, então bora galera, porque aqui não vai ser nada fácil Cara, eu já vou lançar esses ataques muito doido E olha que irado, cara, nossa, eu não peguei ainda a maestria dessa espada, como assim? Ah, já solei um Aproveitando que eu tô com a espada do Zoro, já toma esses cortes Nossa, a gente tá destruindo agora o Bloxthruts com essas espadas, mano Cara, é só aqui a gente soltar mais alguns ataques e a gente já tá acabando Beleza, eu vou trocar e eu vou equipar a Rengoku Pera, eu não tenho a Rengoku, cara Eu vou usar a lâmina da meia-noite Nem ela tá com maestria, velho É, eu vou ter que dar uma macerizadinha, meu amigo Então eu vou upar bastante Então eu tive que derrotar vários bosses e também minions, meu amigo Eu fui upando e, cara, rapaz, me deu um trabalhaço Mas pelo menos uma se dizia a True Triple Katana Olha, velho, eu tô até lutando contra a boa Hancock Mas, né, já vai ser solado, mano, pelo VR espadachim Ó, o próximo é o Boss Kilo Ah, meu amigo, esse daqui é mais fraco que o outro E o pior é que tá bem apelão, mano, esse kit aqui Do Farmas, eu diria É, cara, pro Capitão Elefante Rapaz, esse eu passei mal Eu até que tive que apelar pelo Lei, mano Que é o melhor item que tem regeneração de vida no jogo E ai, ai, por pouco aqui que eu não morro Já se passaram algumas horas e eu vou ter que voltar lá, galera Pro segundo si, é pra conseguir a Rengoku Porque falta ela e ainda o Poli V2 Mas, pelo menos o Poli V2 dá pra eu pegar aqui no terceiro Eu cheguei e eu só saio daqui quando eu pegar essa espada Pera aí que eu vou pegar a missão E olha que eu já tô level 1978 Falta aqui então, Boss Eu vou começar pelo ataque do X e depois o Z Tá, a gente já lançou esse combão Tá legal, ele ainda tá bem forte Só que eu voltei na minha forma máxima, literalmente Eu tô arrebentando Peguei, ô louco A chave oculta É, meu amigo De segunda, cara E olha que eu demorei muito no último vídeo E tá aqui Peguei ela na mão, mano O quê? O título de Samurai foi desbloqueado E eu vou masterizar essa espada do Rengoku Uma vez aqui que esse cara foi derrotado Eu vou precisar derrotar ele mais ainda Finalmente eu vou pegar o primeiro ataque da Rengoku Vem aqui mesmo no clique E eu vou lançar o primeiro ataque Segurei o Z E olha, velho A gente fazendo vários cortes muito loucos Que ainda deixei ele pegando fogo E nossa, galera Esses efeitos da atualização são muito top Mas você sabe como eles são feitos? É, eu sei que muita gente já pensou fazer um jogo no Roblox E eles foram criados com programação e modelagem Você pode aprender a fazer isso Na EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologias Lá vai ter mais de 150 cursos em Design, Software, Games e Programação e muito mais Tendo mais de 60 mil alunos Você deve estar se perguntando Ué, mas nem eu sei como começa Relaxa porque a EBAC vai te ajudar nessa Como cursos de Games Onde você vai poder elaborar personagens, objetos e cenários no Blender Para criar seus projetos 3D E também criar jogos na melhores Engines Como na Unite e Unreal Assim aprendendo tudo o que você precisar para criar um jogo E sério, dá para ganhar uma boa grana com isso Sendo os games um dos melhores de mercado de trabalho Além disso, você vai ter um acompanhamento individual personalizado Com tutores que já estão no mercado Para curtir tarefas e tirar dúvidas durante todo o curso E o auxílio de criação de portfólio E o principal que é a oportunidade de carreira Para você investir no seu futuro Mas agora você precisa correr Porque a gente está na semana Black Friday Que vai estar no ar durante a semana Até o dia 26 do 11 E tem descontos de até 60% nos cursos E melhor ainda Usando meu cupom VRGARANTE Você vai ganhar 200 reais de desconto Para acessar vai estar no primeiro link da descrição E no comentário fixado Então já não perde tempo e começa a tirar os planos do papel Eu estou terminando de masterizar o gancho gêmeos E eu vou começar a ir atrás das espadas Porque tem muita por enquanto Poli V2 e também, mano As duas da Cursed Dual Katana Sendo a Tushita e a Yama, né? E eu percebi que não precisa de level 2200 Precisa só desse level, galera Se você for fazer a Cursed Dual Katana Que é a espada evoluída médica Mas como não veio na atualização, né? A gente não vai fazer isso Peraí que eu vou só dar a masterizade Afinal, ó Falta esse NPC Boa! Aí eu tenho esse ataque muito louco, cara Que é irado, ó E falando em novos ataques Eu consegui, né? Terminar, mano A Midnight Blade, cara Que tá tunada demais Tá muito lindo isso daqui E cadê o NPC? Mano, mandei pra outro espaço Só se for Porque o cara sumiu E o X também Que é o Impulso Crescente Já toma essa Esqueletão Caraca, mano Essa é a minha espada favorita do update Sério, ó E a outra sendo a Rengoku Cara, a Rengoku tá iradaça Porque eu consigo carregar o meu X Olha como é que fica a tela Toda pegando fogo E eu lanço esse corte flamejante no chão Que dá muito dano Tá, mas a questão é que eu terminei de masterizar tudo que eu tinha aqui, ó Tá zero bala, digamos assim Mas ainda tá me faltando as espadas E cara, a Tuxita vai me dar um trabalhaço Eu tenho que derrotar 30 Elite Bosses Também tem a Yama Que eu vou precisar Spawnar o Hip Indra Mas as duas missões se completam, né? Já que uma é derrotar os Elite Bosses Que dropam o Cálice E uma é o próprio Hip Indra Que eu tenho que spawnar Eu vou começar com a Yama, então É a primeira espada E eu vou precisar derrotar 30 Elite Bosses Pra ser digno de empunhá-la E spawnou primeiro Tá logo na Hydra Island E olha como que meu haki evoluiu, cara Tá quase o corpo inteiro Nossa, mano O pior é que quanto mais a gente usa o haki também Mais a gente dá nos NPCs Vai evoluindo de um jeito, cara Que vai, tipo, ficando maior Mas beleza Vamos já testar aqui a Rengoku No seu potencial máximo Segurei aqui o X e o Z Vambora Tomara que ele não seja dos fortes Porque os mais difíceis são esse Que tá com a Rumble E também o da Magma, cara O da Magma chega às vezes a dar hit e kill na gente É, o primeiro não veio Mas em compensação a gente ganhou também Aqueles itens, né Aqueles drop E, mano, eu vou selecionar A True Tripocatana Que por enquanto é a mais forte que eu tenho O pior é que eu vou pra nessa Cada NPC dá 60 milhões de XP E aí, cara Vamos enfrentar Beleza Esse é o segundo de 30 NPCs, mano Que eu preciso vencer Não vai ser fácil de jeito nenhum Cara, são 30 boss aqui Derrotados Mas toma esse corte aqui Calma Mais uma vez Eu não ganhei bem o cálice Aí Peguei o cálice, galera Eu vou conseguir fazer a missão Mais chata E aqui eu tenho que, tipo, ficar Procurando, mano As tochas no meio da névoa Só que, galera Eu não vou enfrentar o Hippie Indra Eu vou spawnar ele Mas tem que ser de um jeito aqui Simplesmente absurdo Eu vou ter que correr lá pra mansão Urgentemente E vai começar a pior quest do jogo Uma das piores Porque eu vou ter que ficar Correndo atrás das tochas Que ficam escondidas Então vamos lá 3, 2, 1 Vai Cara, coloquei Tá, eu preciso correr pra Hidra Island Aí, com a ajuda, lógico Da minha conta, galera Porque senão seria impossível Também, né, velho Como, imagina Colocar as cores de Haki Só levaria 500 bilhões de anos Porque o NPC tem um cooldown E, meu amigo É muito gigantesco Pra spawnar aquele NPC dos Haki Beleza Quebra aqui a porta Tá, eu preciso enfrentar Esses todos zumbis Que estão bem aqui dentro Aí, agora sim, mano Liberou uma passagem secreta Que fica aqui nessas águas Aí, vai, 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 vai Opa Mano Aí, achei Cara, demorou, velho Eu tava bem aqui Na primeira porta da direita Ou O cachoeira, né No caso Tá, eu preciso agora Seguir o caminho certinho Beleza Eu vou nessa direção Ó, seguindo esse caminho Aí, agora Vamos, vamos pra cá, ó Cara, eu tenho que seguir bem Aí, ó Vou subir bem nessa parte E eu acho que a névoa Tá nerfada, galera Não é impressão minha Tá, pegamos uma tocha E agora a gente tem que acender ela Aí, depois disso Bora voltar E vamos bem pra cá, ó Pra direita Tá bom Fica meio que atrás, ó Desse negócio, mano Pilarzão Beleza, hein Chama a segunda Tá, agora volta pra onde Que a gente tava Aí, ó Voltei, beleza Pelo caminho mesmo Aí chegamos na parte Dos abacaxi Nossa, eu não posso ficar Aqui enrolando muito Mas, ó É uma árvore que fica Aqui na direita Eu acho que é essa, galera Que é mais grandona E tem três negócios Tá, achei Boa Aí eu preciso Ir lá pra mansão Então chegou a parte fácil Caraca Ó, é muito chato De chegar nisso daqui, galera Aí corre sem parar, mano Ó Porque tem o tempo, né Lógico que o negócio Pode sumir Aí, se eu não me engano Aqui que tá pegado, galera Porque eu sempre me confundo Que tem que pegar essa tocha Primeira que tem Numa casinha Mas é lá atrás No barco Ó, eu tenho dois minutos restantes O jogo acabou de falar E boa, cara Encontramos a quarta E a última fica ali Naquela casa em frente Vamos completar Aí, galera A puzzle tá no máximo Agora a porta Tá liberada E dá pra eu enfrentar O famoso O boss da Tuxita Aquela caveirona, mano Que lembra até o Brook Aí, eu tô chegando Calma que fica Bem pra cá Aí Atrás dessa Construção muito louca Montanha A chama passagem Bora, galera A boss da Tuxita aqui Vambora Eu vou enfrentar ele Com a Rengoku Mano Eu tô usando essa espada, galera Porque a gente não fica Andando tanto pra frente Igual a Triple Katana lá Que é muito chatinha Esse boss aqui vai ser tranquilo Porque ele é um dos mais fracos Sabe? Aí Agora eu preciso acertar aqui, mano Lançar o combinho certinho Caraca, mano Olha a força desse boss Mas eu vou vencer Mais um pouco Haki da observação E Tuxita dropada Aí Peguei uma das duas espadas Da Curse de Katana E o título de Espada Shin Celestial Nossa Eu preciso agora Desses mais dois ataques Mas bora voltar lá, galera Porque dá pra enfrentar O Rip Indra Aí Cheguei Bora atacar ele Segura o ataque Ai, cara Nossa Bem que eu tô forte, né Mas Mesmo assim Ele é casca grossa, cara Oh, na moral Olha a vida desse mano 425 mil Caraca, velho Ah, é, né Também é a primeira forma Peraí Ele não tá tão fraco assim, não Ah, o bicho saiu da jaula Caraca, mano Ele ativou aquela transformação Muito louca Cara Mas eu tô tomando muito dano Mesmo assim A minha Rengoku não tá tancando E não Ele desespawnou Ah, deu tempo Ao invés de usar Rengoku Eu vou usar Tushita A partir de agora E vou, né Rebocar mais NPCs Na Fluthing Turtle Ai, como que eu não derrotei ele, galera Eu não tenho nem liberado ali a passagem Ai, eu nem vi quantos NPC falta Pra eu completar a quest ali Da Yama, né Que eu preciso derrotar 30 Tô já falando com ele, né Pra mostrar pra nós o nosso progresso Ah, derrotei 16 Tá faltando mais 14 Ai, dessa vez Eu vou enfrentar o Ripe Você vai me pagar Pelo alguma coisa aí Que não tem, véi Round 2 Agora ele fica careca, meu amigo Porque eu já vou começar Com a estocada celestial Nossa O nome desse ataque brabo Dessa vez vai ser eu Que vou ganhar aqui, cara Já me dá o teleporte Imagina eu pegar mini ouro de primeira Vai ser muita sorte Mas eu já nem conto Porque o negócio é raro mesmo É 2% Assim, eu acho que ele é um dos itens mais raros Assim como a capa do Barba Negra Agora eu não sei qual que é pior Porque do Barba Negra O problema, galera É spawnar aquele cara, né Que a cada 4 horas O anuncia bichos Que mesmo assim Dá muito trabalho Ai, eu tenho tempo Cara A vida desse Caraca, mano Já tô mais um Ai, mãe Eu tô na hora Tô morrendo Ai, só mais alguns ataques Pera Que eu vou fazer o seguinte Eu vou desviar, galera De qualquer golpe Que ele tá me lançando Um clique e um dash Porque a gente bate mais rápido E também desvia melhor É, só que essa habilidade aí Caraca, ele soltou duas vezes, mano Você não tá nem fazendo animação Ele tá apelando, hein Ô, boss Que isso Não rouba não, cara Ai, vai sobrar tão pouco Esse hippie Da forma verdadeira O cara tá insano, mano É hardcore de enfrentar ele Tá, mas eu acho que agora vai 10 mil de vida Mano, é clique atrás de clique Eu não quero nem saber, mano Vai ser desviar de ataque E tudo Caraca Pegamos aqui, galera A Valkyria E também ganhamos XP Fora que a gente liberou os portais Eu tô podendo, é Meu amigo Entrar nesse portal E sair por outro Enquanto eu caçava o Elite Boss, galera Eu percebi uma coisa Como que eu vou conseguir Minha Shark Anjur Sem a raça V3, velho De tubarão Vai ser impossível Então, meu amigo Já tá preparado Lá no segundo Cia Já deixa eu voltar Rapidão Tá, eu voltei aqui E, Falso Você conseguiu encontrar aí Essas flores? Beleza, Bea Mas eu já deixei tudo, né, gente? Bea Primeiro você precisa Girar essa raça Pra pegar a Shark Tá bom Eu vou pegar aqui E já bora Mano Ai, cara Eu preciso agora Da sorte Mais uma vez Não, cara Cadê? Vem eu Na moral Tá Hardcore Não, cara Não tá vindo de jeito nenhum Por favor, Bloxtrous Já me manda logo Aí, veio Beleza Vamos pra fora Rápido, rápido, rápido Beleza, beleza Tá, me teleporta lá, velho Falei com o Nerd aqui Boa Eu tenho que pegar as três flores Vem aí Eu sei onde estão as flores Tá, leva a gente lá, mano Liga essa door Aê, beleza Ah, acho que, ó Chama uma Vamos pra vermelha A outra Tá bem aqui, velho Pega aí Beleza Peguei Aê, cara Me ajuda então A derrotar esses minions, cara Só falta eles Poxa, peguei aqui no primeiro Mas que sorte, velho Eu nem precisei te ajudar É, cara Mas vamos falar de novo aqui Com o Alquimista Beleza Peguei 500 mil Seguinte Agora vamos lá Pra casa de cachorro Tá, mas agora Vou ter que achar um Ceabiche, mano Ah, não, cara Agora eu tô lascado Esse é o último boss Que eu preciso Pra pegar a Yama Vamos lá, cara Você vai ser arrebentado E eu tô com o Shark V2 Eu voltei pro terceiro Cea Só pra isso Pegar a segunda espalda Entrei na cachoeira Vamos ter que destruir de novo Essa porta Opa Ela não foi destruída Ih, meu Z Ah, meu Z Da Flame foi Calma que agora Eu vou empunhar Nossa Mais uma vez Vamos lá Opa, pera aí Eu sou louca, mano O que que eu tô com medo deles Aí, ó Vamos lá Mais uma vez Mano, posso morrer Se eu não conseguir empunhar a espada 3, 2, 1 Pronto Agora eu sou o novo dono Da Yama E com isso As duas espadas da Cursed Dual Blade A gente acabou de pegar O segundo passo É conseguir Evoluir o Pole V1 Pra V2 E já que meu amigo Tá lá no segundo Cea Eu vou fazer o inverso, galera Eu vou voltar pro segundo Cea E ao mesmo tempo Que ele tenta spawnar um Ceabiche Pra pegar V3 Eu vou chamar vários inscritos aqui Pra me ajudarem Principalmente a despertar a Rumble Eu tô chamando um reforço pesado Então eu vou ativar aqui o código Vermelho Azul Agora verde Azul de novo E eu tive que apelar, galera Pra 3 frutas Buda Rumble E também a Magma Porque senão Vai ser impossível De eu fazer as próximas coisas Que eu vou ter que fazer Que é pegar A âncora Que eu vou precisar Da Magma E Shark V3 E agora pra pegar o Pole, mano E a Buda Pra ajudar a Farma Mais rápido E ó, de novo O Dener aqui apareceu Pra ajudar a gente Seguinte, véi Tô sabendo que você Vai despertar a Rumble Eu chamei a tropa do Farmas Pra isso Relaxa, mano Que eu pago Eu sei que você tá sem fruto Ai, cara Vai fazer a boa Acelera essa bagaça Vamos lá Aqui eu decidi Me preparar, galera Eu vou usar a Buda E quando chegar No finalzinho da raid Eu equipo a Rumble Aí dá pra gente Despertar a fruta Usando a Buda E a gente ajuda Mais ainda Mano A gente tá na segunda ilha E o Knips Tem até se a biche Relaxa, mano Tem até Bounty Hunter Nessa tropa Nossa Tô ficando muito De boa, véi Ô, Knips aqui Tá como Insano Aí, deixa eu me preparar Beleza Equipa a Rumble logo Cadê ela? Aí, cara Tamo na última ilha Nossa, cara Eu tenho que ficar fugindo Aguenta aí, véi Que a gente já tá derrotando geral A gente tá aqui conseguindo Vai, vai, vai Cara Eu vou saindo aqui um pouquinho Porque o negócio tá ficando feio Ô, o chefão vai ser derrotado Foca ele Boa Mais um Mais um Boa Consegui Aí, cara Beleza Eu tenho que comprar Acender Liberei o Z O pior que eu nem vou usar essa fruta, mano Ela só vai servir pra conseguir o Pole V2 Tá, a gente deu a sorte de spawnar um Seabish Ai, depois de ter despertado a Rumble Caraca Legal Vamos pegar aqui a missão E atrás Eu vou me preparar logo com a... Deixa eu ver uma espada boa Mano, vou com a Triple Ratana aqui A Three Triple, né? A verdadeira Aonde que tá esse cara? Ah, tô vendo ali o negócio gigantão Vem aí, eu consegui spawnar aqui Caraca, mano Demorou mó tempão, né? Porque deu tempo da gente fazer aí a raid da Rumble E ainda, velho A gente vai enfrentar ele O bicho já tá com a metade da vida Cê é louco Vem aí, eu vou deixar ele em boca à vida E você dá uma toque Beleza Suave, suave Calma aí Caraca, mano 8 mil de dano Tá bem forte a Triple Katana pra enfrentar ele Aí, 10 mil sobrando Acabamos, mano Não é possível que ele sobreviva Calma que eu vou usar um ataque do combate Que isso? Vou usar até a fruta Não é possível Ele deve tá com o restinho 235 de vida Foi, mano Aí sim Finalmente Mano Completamos Shark V3 já tá na mão Acabou as raids E agora Quando a gente terminou a última Dá pra liberar o pole V2 Ué, tá me falando que eu tenho que liberar todas as skills do pole V1? Ah, tá me falando que eu preciso liberar essa skill da Rumble Não Pronto Agora é certeza que eu vou conseguir essa bomba Ó, só mais um ataque Beleza Agora já pode finalizar Aí, já vamos ganhar uma maestria da boa Dessa vez vai Eu coloquei até ponto na Rumble Vou tacar aqui Nossa, velho Esse ataque é muito massa A gente sai destruindo tudo Vai, rebenta, time Aí, só esse Minion Nossa, meu amigo A gente acabou com ele E tá comprado Opa 5 mil pole V2 Tá desbloqueado A próxima coisa que tá faltando É o Spike Tridente E também A Shark Ensure Nossa, cara Acabaram de spawnar O Katakuri Calma Tomara que drop de primeira Vai ser muita sorte Bora que eu não posso parar de atacar Ele tá com 200 mil de vida Falta um pouquinho, mano Pra gente acabar Matar ele, velho Me dropa, cara O Spike Tridente Eu nunca te pedi nada Vai, cara Ele tá indo a mimir 50 mil de vida sobrando Vou usar atacar o Dash Já nele Que aí É o fim, velho Beleza Mais um, mais um, mais um Não, mano Mil de vida Ah, cara Eu não dropei Só o cachecol Então eu farmei O máximo de Katakuri Que eu podia Até dropar O famoso Spike Tridente Da atualização Foi Acabou Nossa Esse demorou demais Sério Eu acho que eu derrotei Uns 5 Katakuri Ah, e agora a gente vai atrás Da Shark Anchor Eu vou precisar fazer um negócio Né, mano Despertar a nossa magma Começou a raid da magma Mano Esse daqui, galera Eu vou fazer em 2 segundos Porque senão Cara Vai demorar 2 séculos É muita coisa, mano Que eu vou fazer Mas Tá bom Eu só preciso agora Da Shark Anchor Terminar de masterizar Todas essas espadas E ainda vou ter que pegar Level 2550 Talvez Mais uma fruta então Despertada por completo Nossa, mano A magma tá zero bala Ai, até resistem Os meus status E eu vou colocar Tudo aqui Em fruta Meu amigo E eu vou colocar Em defesa E soco ali Eu acho que Estamina é o de menos Mas agora, bora Vamos masterizar Isso daqui Antes Cara, 140 de maestria Vou masterizar aqui No Capitão Elefante Né, galera Já que a gente tá Com essa magmazinha E boa, meu amigo Tá masterizado já É só derrotar ele Eu acho que Vai ali pro máximo, hein Talvez Ó, já foi pra 22 23 Nossa, se não chegar perto Ali de 140 Mas eu acho que já vai, hein Ih Ah, não, mano 123 Calma que eu acho Que se eu derrotar Esse NPC Já vai Não é possível Caraca, faltou só um tiquinho Nossa, faltou aqui 14 de maestria Ai, vou masterizar Um desse lado Agora do outro Ih, que nada Já masterizei Bom, vamos lá pro mar Porque a missão Em busca da âncora Começa Chegamos, cara Eu tenho que falar Com um NPC Que ele Eu acho que é esse Tomara que seja esse Beast Hunter Vamos ver Opa, não, não Leviathan que é muito avançado E ele também nem vende espada Outra coisa Aqui, fica nessa parte Se eu não me engano Aí, ó Caçador de tubarão É isso Engraçado que eu precisei Virar tipo um tubarão, né Mas tá bom Vamos começar aqui Com os itens E pra eu criar um Magnet Eu tenho que craftar Os outros anteriores Tá, eu já vou anotar Quais que eu tenho que pegar Ó, um dente mutante Mais cinco dentes normais E aqui Um olho, né, mano Mais dois dentes de mutante Mais dez ouros Que é derrotando aqueles barcos Mais cinco dentes de tubarão normal Beleza Vambora então Porque agora, galera Eu vou chamar Doze inscritos Porque é a caçada Eu acho que pelo menos Vai ser mais rápida Só bora, mano Ai, cara A batalha lendária Vai começar Ih, ué, mano Tem duas pessoas quase Com a mesma skin aqui O Nyaí Aqui o falso Meu amigo A gente tem que um tá quadrado E o outro tá Com o body normal lá, velho O Lego Sei lá Calma aí Ai, saudade tanto do meu Ceabiche Que tirava essas pedra Opa, as piranhas Aí, ataca, ataca, ataca Beleza Eu preciso dar a skill, mano Não Vai roubar minha skill Ai, caraca, mano Aí, de novo, cara As piranha veio Vambora É disso que eu preciso, cara Ah, mais um ataque Ó, dropei um Dessa vez É bastante Aí, mais uma vez Vai, vai, vai Boa O barco fantasma ali Opa, uns tubarãozinho Ah, o barco fantasma Desapareceu Mas, beleza Vamos acertar esses daqui Vamos, cara Eu só preciso De uns dentes de tubarão Ah, eu não tenho estilo de luta Ó, meu estilo de luta Não dá dano, cara Beleza Ganhei dois aqui Mais um desse lado Aí, cara Nossa, eu acho que o meu barco aqui Já foi a mimir Opa, tem mais um ali Pera Deixa eu pegar esse Aí, pegamos Opa Caraca, velho Tá difícil de eu derrotar esses tubarãozinhos Aí, é um barcão Mano 39 mil de vida Deixa eu ver esse daqui O cara tá de mamute, velho Eu vou dar dano nos dois Que aí já ganha, né Ó, uma piranha aqui Pera Ai, acerta essa Ué, cara Os barcos todos apareceu É impossível aqui de farmar Então, eu derrotei várias piranhas Tubarões E também barcos Eu farmei os materiais necessários Pra comprar pelo menos os dois itens Nossa, spawnou aqui um Terror Shark Meu amigo Aí, vai, 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 vai Meu, mano Vamos, vamos Não para de atacar, cara A gente tá precisando, velho É do dano Ah, já foi Agora eu tenho certeza Do que que aconteceu com esse Shark Ele foi obliterado E trotando, velho O olho do terror Mano, esse daqui é muito rarinho Ai, terminei Finalmente, galera Dei reset E agora, mano É só falar com o matador de tubarões O caçador, né Primeiro eu tenho que craftar o primeiro item Tá craftado O segundo Vamos lá, velho Craftei também E o último que falta Monster Magnete O que, cara? Faltou nove de ouro Ah, não Não é possível Eu já tô aí ficando maluco Mas bora atrás desses ouros aí Que fica tudo no barcão Pronto Agora foi Nossa, mano Tô há 500 anos aqui Mas Monster Magnete liberado Nossa, cara Atrás do famoso Tá, voltando aqui Eu preciso ir atrás agora do Sharky Ele só tem que aparecer Ele só tem que aparecer, né Tem que dar mega sorte Tem toda hora, mano Mas direto mesmo Esse tubarãozão Agora ele tem que vir de novo direto, hein Eu quero ver toda hora Spawnou Spawnou Corre Caraca, mano Eu não consigo sair do barco Aí, consegui Eu vou subir bem em cima Pra eu ficar bem de boa Tá, agora O bichão não pode sair muito do lugar Caraca Eu dei 33 mil de dano Mas foi por causa dos bichos ali Que tá aleatoriamente Agora, meu amigo Vamos, vamos, vamos Taca mais Taca mais poder É ele, galera Porque ele tá com 195 mil de vida E esse tubarão Ele tem aí 150 mil Ó a dancora dele atrás Nossa, cara Ainda bem que veio A raridade dele é de maluquice total, mano Calma que a gente vai conseguir Vamos, galera Não para de atacar Que isso Até o outro recuou Porque esse daqui, galera Ele acaba também dando mais dano Vai, 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 vai Flood Ataque Mano, parece que ele é muito resistente O cara tá com 50 mil de vida Faz dois séculos E olha que eu já dei meu dano Faz tempo, mano Vai, um voozinho agora Deixa eu usar uns dash pra cima Eu sei que não dá pra enxergar nada Mas pelo menos a gente conseguiu Vamos lá, galera Shark Ranger Pegamos GG, velho Na moral Meu Deus, galera E eu acredito que eu peguei, mano Nossa, olha essa âncora Agora dá pra gente aqui fazer o quê, mano? Masterizar tudo isso que a gente pegou Porque realmente, galera Vai me dar um trabalho pra masterizar mais, meu amigo Só de ter pegado uma âncora, cara Eu tô muito feliz Então eu masterizei todas as espadas que a gente pegou A Tushita e a Yama Cara, só me falta essa missãozinha E eu já vou começar a equipar, galera As espadas Mais fortes que eu tenho Então a âncora que eu acabei de terminar de masterizar Vai ser usada pra o combate Eu tenho que derrotar esse NPC E cara, já toma aí essa ancorada muito doida Esse NPC, inclusive, ele tem hack Caraca, mano Ele é muito resistente Aqui, vou usar mais um poder da âncora, mano O X, então Já toma, velho Agora o Z que taca uma âncora Tipo, um tornado de água com âncora O negócio é muito lindo E ó, vou trocar de espada, hein Que isso Esse eu curti É uma das melhores Na realidade, é uma das espadas mais tops da atualização Aqui o Spike Tridente Ele foi reformulado E dá pra gente ver aqui que tá bem diferentão Então o X, ó Junto com o Z Fica maneiro demais, galera E basicamente foi isso, né Mas aqui a Tushita e a Yama Um negócio que ficou lindo demais Então eu já vou usar aqui o Z E ele tem tipo todo esse impacto muito louco Ó, o X também, galera É bem da hora E a Yama também faz um corte agora no chão, mano Muito irado Tá, vou usar agora, ó Mais um ataque Opa Já toma, velho Caraca E o Paul, hein Nossa, deixa eu tacar essa habilidade de respeito Ó, só na garfada O Zzão Que a gente solta esses choques E o X Véi Tá irado demais Tudo isso Parece que cria uma tipo uma aranha de raio, né E eu nem acredito que eu ainda despertei mais frutas, mano Que nem a Rumble e a Magma Cara, foi coisa demais Mas pelo menos valeu muito a pena E essa vai ser a farmada final Com a Rengoku mesmo, cara Porque essa espada é a minha favorita Estilo a Shark Anjur também Nossa, mano Não, na moral Eu falo favorita, galera Mas todas as espadas da atualização ficaram tipo 10 barra 10 Level máximo E eu tô aqui já no nível, mano Do terceiro Sia 2.550 Já comenta aí, blogstruos Pra apoiar mais vídeos assim Cara, porque esse daqui foi muito hardcore Coari